Na pera do rio a vida a passar Eu jogava a rede e queria pescar Mas uma voz suada e me chamou pra escutar Deixar tudo pra trás e comigo andar Quem mandou lagar a rede? Se o senhor é meu guia Na pera eu sigo em frente, é ele quem me cria Quem mandou lagar a rede? Se a vida é um forró Com Jesus no coração eu danço e vou pra onde o senhor for As ondas do mar podem querer me levar Mas eu tenho destino, não posso hesitar Com a luz da esperança eu vou caminhar Em cada passo firme ele vai me guiar Quem mandou lagar a rede? Se o senhor é meu guia Na pera eu sigo em frente, é ele quem me cria Quem mandou lagar a rede? Se a vida é um forró Com Jesus no coração eu danço e vou pra onde o senhor for Quem mandou lagar a rede? Se o senhor é meu guia Na pera eu sigo em frente, é ele quem me cria Quem mandou lagar a rede? Se a vida é um forró Com Jesus no coração eu danço e vou pra onde o senhor for As ondas do mar podem querer me levar Mas eu tenho destino, não posso hesitar Com a luz da esperança eu vou caminhar Em cada passo firme ele vai me guiar Quem mandou lagar a rede? Se a vida é um forró As ondas do mar podem querer me levar Mas eu tenho destino, não posso hesitar Com a luz da esperança eu vou caminhar Em cada passo firme ele vai me guiar Quem mandou lagar a rede? Se o senhor é meu guia Na pera eu sigo em frente, é ele quem me guia Quem mandou lagar a rede? Se a vida é um forró Com Jesus no coração eu danço e vou pra onde o senhor for E mesmo nas tempestades eu sei que ele está Quem mandou lagar a rede? Se a vida é um forró Com Jesus no coração eu danço e vou pra onde o senhor for E mesmo nas tempestades eu sei que ele está Quem mandou lagar a rede? Se a vida é um forró Me abraça nada vai me faltar Na dança da vida eu vou sempre louvar Quem mandou lagar a rede? Me ensinou a amar Quem mandou lagar a rede? Se o senhor é meu guia Na pera eu sigo em frente, é ele quem me mandou lagar a rede?